As revoluções socialistas só existiram porque alguém ousou pensar elas. Alguém ousou organizar o povo e compreender teoria e prática juntas. Ousou ser praxis. Engels foi um desses pensadores fundamentais. Fez parte da Segunda Internacional. Contribuiu para a organização do povo. Completou 200 anos de nascimento. Sobre o jovem Engels. Predominava na Alemanha a filosofia desenvolvida por Hegel. Que concebia o mundo a partir do desenvolvimento do espírito. Os seus discípulos, entre os quais Engels. Não queriam acomodar-se a ideia de que a luta contra a realidade. Contra as injustiças. Também procede de uma lei universal de desenvolvimento perpétuo. Se tudo se desenvolve. Se certas instituições são substituídas por outras. Por que é que o absolutismo, por exemplo, do rei da Prússia. Ou do tesar da Rússia. O enriquecimento de uma infa minoria. A custa da imensa maioria. O domínio da burguesia sobre o povo. Hão de perdurar eternamente. Engels se tornou socialista na Inglaterra. Em Manchester. Pôs-se em contato com militantes do movimento operário inglês de então. E começou a escrever para jornais socialistas ingleses. Em 1844. Ao passar por Paris de regresso à Alemanha. Conheceu Marx. Com quem se correspondia. As suas relações com Engels. Contribuíram incontestavelmente. Para que Marx se dedicasse a ocupar-se ao estudo da economia política. A ciência em que seus trabalhos iriam operar uma verdadeira revolução. Marx e Engels foram os primeiros a explicar. Nas suas obras científicas. Que o socialismo não é uma invenção de sonhadores. Mas o objetivo final e o resultado necessário. Do desenvolvimento das forças produtivas da sociedade atual. Toda a história escrita até os nossos dias. É a história da luta de classes. E a luta de classes é uma luta política. Engels conheceu o proletariado na Inglaterra. Em Manchester. Centro da indústria inglesa. Em 1842. Foi trabalhar como empregado de uma firma. Da qual seu pai era acionista. Não se limitou a permanecer no escritório da fábrica. Percorreu os bairros em que viviam os operários. E viu com seus próprios olhos a miséria e os males que os afligiam. E disso resultou sua obra clássica. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Engels nos deixa três legados. Seu vínculo orgânico com as lutas do povo. Ao identificar o trabalhador explorado como sujeito da revolução. A clareza do projeto político do socialismo como alternativa única de emancipação da classe trabalhadora. E a solidariedade de classe para com os imigrados, com as organizações de classe, com as lutas sociais e com a família de Marx. Formando assim os pilares do internacionalismo e da luta pelo socialismo. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto